Aqui a gente tem uma questão bem interessante que ela envolve vários assuntos. Primeiro, temos uma equação aqui. Essa equação é sobre matriz de sistemas lineares, matriz determinante. Então, envolve vários assuntos, determinante, equação com determinante, envolve trigonometria, seno, cosseno, secante, envolve geometria espacial. Então, temos vários assuntos aqui em uma única questão. Ele diz o seguinte, dada essa equação, nós vamos resolver a equação, vamos encontrar a solução, que é o valor de x. O valor de x, ele se encontra no intervalo entre 0 e f sobre 0, ele se está no primeiro quadrante. Ele pertence ao primeiro quadrante. Então, x pertence ao primeiro quadrante. Então, x que pertence ao primeiro quadrante, ele vai ser o volume de uma pirâmide. Que pirâmide é essa? É uma pirâmide hexagonal regular, ou seja, uma base, uma hexagonal regular de lado L, e a altura, h igual a raiz de 3, tá? Então, dado que o x encontrado aqui é o volume da pirâmide, encontre o L ou o lado do hexagonal regular, tá certo? A questão se resume a isso. Aí temos as opções aqui, A, B, C, D e A. Bom, Se o mestre me permite, eu vou fazer direto, né? Faz. Por quanto e risco. Aqui vai dar... Aqui o normal é aplicar a regra de sábado, né? Determinante 3 por 3. Seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Aqui vai dar 1 vezes 0 vezes 1, dá 0. E aqui dá 1 vezes 0 vezes secante, também vai dar 0. Para o lado de cá, a gente troca o sinal. A gente vai ter secante. Secante ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, vezes 1, trocando o sinal, menos secante. Aqui vai dar 0, com 0, com seno, vai dar 0. E aqui nós temos 1 vezes 1, vezes 1. Vai dar 1, trocando o sinal, menos 1. Tomando todo mundo, nós temos o seguinte. A secante é o inverso do cosseno. Então, o cosseno vai embora. Aqui vai dar menos 1, menos 1. Então, isso dá menos 2, mais seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Isso tem que ser igual a menos 31 sobre 16. Bom, vamos lá. Vou passar os dois para lá e vou repetir a conta lá. Então, isso aqui vai dar que seno ao quadrado de x, ou melhor, seno x, cosseno x ao quadrado, é igual a 2 menos 31 sobre 16. 32 menos 31, 16 avos. Então, nós temos que, aqui eu já vou jogar no arco duplo do seno, eu vou chamar isso aqui de 2, 2 seno x, cosseno x, dividido por 2, para ficar o arco duplo logo. Isso é igual a 1 sobre 16. Então, acho que a gente conclui que, o seno, isso aqui é o arco duplo do seno, seno de 2x ao quadrado, sobre 4, é igual a 1 sobre 16. Simplificando, a gente chega aqui, seno ao quadrado de x, de 2x, é igual a 1 quarto. Então, o seno de 2x, é mais ou menos 1 meio. Então, eu vou pegar aqui, desses valores, o que estão, o que está no primeiro quadrante, que é o meu valor, que interessa aqui, que é o volume da pirâmide. Então, para trabalhar isso, eu vou jogar no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, a gente vai ter o seguinte, o seno de 2x, é mais 1 meio e menos 1 meio. O mais 1 meio está para cima. O menos 1 meio está para baixo. Então, vai pegar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, pegando todo mundo aqui, mais 1 meio e menos 1 meio. Então, no primeiro quadrante, aonde o seno é meio? É de 30. 30 graus. Então, aqui é 30. 30 graus, ou pi sobre 6. Aqui é pi sobre 6. Aqui é pi menos pi sobre 6, dá 5 pi sobre 6. Aqui dá 7 pi sobre 6. E aqui dá 11 pi sobre 6. Então, está todo mundo aí. Então, é que isso aqui é do arco 2x. Eu não quero de 2x, eu quero de x. Então, eu vou pegar e vou dividir todo mundo por 2. Então, nós temos o x1, é pi sobre 6, dividido por 2, dá pi sobre 12. O x2 é igual a 5 pi sobre 6 por 2, vai dar 5 pi sobre 12. O x3 vai dar 7 pi sobre 12. E o x4 vai dar 11 pi sobre 12. Bom, e daí? E daí que a gente tem que ver agora quem é que está no primeiro quadrante aí. Pi sobre 12 é 15 graus, né? 15 graus. 5 vezes pi sobre 12 é 5 vezes 15. Então, aqui é 15, aqui é 75, esse sério está no primeiro, esse também está no primeiro. aqui, é 5 vezes 7, é 15 vezes 7, aí já passa, né? Já vai passar. Esse aqui não serve, e esse aqui também não serve. Então, no primeiro quadrante, a gente tem duas soluções, que é o pi sobre 12, e o 5 pi sobre 12. Eu vou ter que trabalhar com as duas, né? Então, eu vou trabalhar com esse valor aqui, o volume seno pi sobre 12 e seno 5 pi sobre 12. Aí, só pode ter uma opção, né? Uma vai servir, a outra não vai, né? Acredito que seja isso. Então, para o volume da pirâmide, no primeiro caso, o volume da pirâmide seno pi sobre 12, nós temos que o volume da pirâmide é um terço da área da base. A área da base do hexágono regular, a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equiláter. Então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, um terço da área da base vezes a altura. A altura é raiz de 3. Então, isso aqui simplificando, por 3 dá 2, por 3 dá 1. Aqui dá por 2, dá 1. Aqui dá por 2, dá 2. Então, o volume da pirâmide vai ser L2 raiz de 3 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Isso vai dar 3L2 sobre 2. E isso é igual a primeira opção, pi sobre 12. Então, primeiro caso, o L2, então vai ser, simplificando aqui por 2, dá 1 e dá 6. L2 é igual a pi sobre 3 vezes 6 de 2. Pi sobre 18. Logo, o L vai ser mais ou menos raiz de pi sobre a raiz de 18. A raiz de 18 é 9 vezes 2. Então, vai ser pi sobre 2, raiz de 9 é 3. Então, aqui vai dar 1 terço. 3 vezes 1 terço. 3 vezes 1 terço. Então, uma primeira solução seria ou, isso aqui não tem, seria L igual a raiz de pi sobre 18. Então, essa seria uma possível solução. A gente vai lá e olha entre as opções. Tem isso? É letra A não, letra B, pi sobre 18, letra C. Então, temos aqui essa opção. Já tem uma opção, a outra não deve servir, né? Mas, se fosse para outra, nós temos 3L ao quadrado sobre 2, teria que ser igual a 5 pi sobre 12. 5 pi sobre 12. Simplificando aqui, dá 6, dá 1. Então, vai ficar L ao quadrado é igual a 5 pi sobre 18. Raiz de, então, L seria a raiz quadrada de 5 pi sobre 18. Essa opção, obviamente, a gente não tem, né? Se eu copiar sobre 18, não tem. Então, mestre, das duas opções, nós temos a primeira. Então, a opção correta, eu marcaria letra B, de bola. Tchau. Tchau.